Eu sou Emiliano José, eu sou jornalista, já há quase 40 anos, jornalista profissional, sou escritor, acabei de lançar meu último livro agora, décimo livro agora, muito recentemente, trata, a maior parte dos meus livros aborda exatamente o período da ditadura. Sou militante político, sou do Partido dos Trabalhadores e fui militante durante a ditadura. Comecei minha militância política em 1968, militância política organizada na ação popular e, enfim, me envolvi profundamente com a luta revolucionária, me tornei clandestino e acabei sendo preso na Bahia no dia 23 de novembro de 1970, violentamente torturado e depois cumpri quatro anos de pena na trintenciária Lemos de Brito, em Salvador. Saí da prisão em 1974, fui preso em 1970, como já disse, e saí em liberdade condicional. Eu não, portanto, eu continuava devidamente mapeado, todo dia 30 tinha que ir à auditoria militar para assinar e dizer que estou aqui. E fui fazer, fui exercer a profissão para ganhar a vida. Fui repórter especial, fui pauteiro, fui chefe de reportagem, trabalhei na editora e política, trabalhei na Tribuna da Bahia, trabalhei no Jornal da Bahia, trabalhei no Estadão, trabalhei na Visão e, simultaneamente, sempre trabalhando na imprensa alternativa, no movimento, no jornal movimento. Depois, fundamos o Em Tempo, fizemos jornais locais também alternativos. Enfrentamos a ditadura também nesse território. De um lado, havia um clima de repressão à atividade jornalística, mais ou menos, violenta repressão e dura repressão à imprensa alternativa, uma certa cumplicidade entre a grande imprensa e a ditadura. A criação do PT decorre não apenas, embora muito importante, mas não apenas da vontade de alguns companheiros ou da perspicácia do Lula, mas nasce, sobretudo, como decorrência do avanço, do crescimento de uma classe operária muito forte no extremo sul, de modo especial, era a ponta da classe operária e estava concentrada no extremo sul, e como consequência da articulação de uma sociedade civil muito poderosa, mesmo sob a ditadura. E o PT é um momento de encontro disso tudo, reflexo desse avanço da sociedade civil no Brasil, e é um momento de encontro daquelas forças de esquerda, sobretudo das forças da esquerda armada que haviam enfrentado a ditadura, o momento do encontro da classe operária, da parcela mais avançada da classe operária do país e, sobretudo, aqui do centro-sul, e da igreja, das igrejas dos setores mais progressistas, da igreja católica e de alguns outros setores religiosos. O PT é uma novidade importantíssima para o país e eu digo da minha felicidade, a felicidade da minha geração, de podermos hoje estar conduzindo um projeto político que está mudando substancialmente as condições de vida do povo brasileiro. É um processo no Brasil hoje intenso, vasto, do surgimento, de surgimento, de comissões da verdade em todas as áreas. Nós temos comissões da verdade nas assembleias legislativas, comissões da verdade em câmaras municipais, temos lá em Salvador, comissões da verdade nas universidades federais. Eu sou parte da comissão da verdade da Universidade Federal da Bahia. Então, acho que é um processo de resgate da memória e da verdade no Brasil. Espero que desse processo final, quando o relatório for apresentado, o relatório da comissão nacional, na verdade, for apresentado à sociedade brasileira, nós chegamos ao momento da justiça. Eu creio que a luta pela punição dos torturadores, daqueles que estão vivos, esta luta continua. Nós temos que chegar ao momento de punir os torturadores. A não ser que não estejam mais vivos, porque já estão bastante avançados na idade, mas creio que eles devem receber a punição devida, ou ao menos ser julgados, com todos os direitos, direitos que os nossos companheiros que foram mortos não tiveram. Com todos os direitos, com direito de defesa, tudo direitinho, como a lei manda. Mas que eles sejam julgados pelos crimes inomináveis que cometeram. Como é que um sujeito, um torturador, assassino, como Carlos Alberto, brilhante, Ustra, continua a desfilar sua impunidade pelas ruas do Brasil. Isso é inaceitável.